Esse processo começou com o Serum Lazarus. O objetivo aqui é trazer alguém de volta dos mortos. Um pouco. Zoe! Você não vai perder, senhor. Não! Isso está cruzando uma linha. Isso é um humano. Você não tem ideia do que você fez. Mas você vai. Zoe, por favor! Renascida do Inferno, hoje nos cinemas.